A trotinete em Dó, Sol e Ré. Em Dó. Vamos pôr o polegar aqui no Sol e o mindinho aqui no Sol. Eu queria mesmo uma trotinete, mas sei-me um ternidete. E agora em Ré. Vamos pôr o polegar aqui no Ré. Eu queria mesmo uma trotinete, mas sei-me um ternidete. Ternidete.